E aí rapazes aqui assistindo Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista para vocês Meus 10 jogos preferidos da mecânica de leilão O que são jogos de mecânica de leilão? São jogos onde você tem que colocar algum tipo de coisa, ou dinheiro, ou produto, ou cartas, influência, o que for E já adianto que se você é conhecedor dessa mecânica, se você já está há bastante tempo dentro do hobby Tu já sabe que a maioria dos jogos que vai aparecer nesse top 10 é do René Kynise Que é o mestre dessa mecânica de leilão Então esse top 10 aí foi meio que dominado por ele, já estou dando spoiler aí do que vem Mas acompanha essa lista aí Mas antes de começar, cara, eu quero falar o seguinte Você já é apoiador do Aftermath e do PicPay? Amigo, se você não é, esse é o mês para você virar Se liga só, independente do nível de apoio que você escolha Você vai participar do grupo do WhatsApp, do Melhores Amigos do Instagram E já participa do sorteio de um Tick to Ride New York E de um kit da Gorilla 3D com os soldados do jogo Roots Para deixar o seu jogo, meu irmão, bonitaço Tudo os personagens em 3D impresso, maneiríssimo, com a qualidade irada da Gorilla 3D E também tem sorteios exclusivos para os níveis com pad e brother Nesse mês vai ser isso aqui Um Kingsburg, que é um dos meus jogos preferidos Gosto absurdamente dele Tem resenha no canal É um Dice Selection sensacional E o outro produto, meus amigos, eu tenho que carregar aqui É essa bolsa irada da Turnus, meu amigo Cara, é esculagem Cabe 3 jogos de caixa básica igual a do Kingsburg aqui dentro Ainda tem uma bolsinha de lado para você guardar sua carteira, carregador de celular, cabos, enfim Amigo, esse mês está sinistro Então vira apoiador do Aftermath no PicPay Vai lá, escolhe qualquer plano, você já está ajudando a gente absurdamente E antes de começar a lista de hoje Eu preciso falar sobre o evento que vai ter no Senac Nesse sábado agora, dia 10 O Senac do Riachuelo juntou todos os eventos do Rio de Janeiro Para a gente fazer um grande evento Reunir todo mundo que fala sobre o Jorge Tabuleiro Designers, criadores de conteúdo Todo mundo vai se encontrar no Senac do Rocha Na descrição do vídeo tem um link para o evento para você ficar por dentro Galera do Rio, é fundamental a presença de todo mundo Para que a gente mostre para a rede Senac Que também faz parte da rede Sesc Que existe muita gente jogando jogos de tabuleiro E aí, meu amigo, a gente vai começar a ter o Sesc ao nosso lado A gente pode começar a fazer evento no Sesc Tijuca No Sesc Gente Dentro Sesc Nova Iguaçu, que é maneiríssimo Então a gente precisa mostrar que existe um mercado grande Para poder negociar e a gente voltar a ter grandes eventos no Rio de Janeiro Ainda mais nesse ano que a gente infelizmente perdeu diversão offline Está na hora do Rio dar a volta por cima Então sai de casa no sábado Vai na descrição do vídeo, clica lá Pega o endereço, horário, tudo certinho E vão participar desse evento do Senac Que é muito importante para o cenário carioca Então rapaziada, cheio de papo e vamos lá Na décima colocação, arte moderna O jogo é leilão puro Você vai ter obras de arte que vão ser leiloadas Você vai fazer especulação ali Para conseguir dinheiro E vence quem tiver mais dinheiro no final A questão é o seguinte O que eu acho bacana nele É que a galera entrando no mundinho Fica sensacional Não é só chegar e falar Ah, eu vou vender aqui a minha arte Meu quadro Não Ah, eu tenho aqui um belo quadro Hoje está adaptado para os tempos modernos Então tem obras de arte do nosso tempo A versão que tinha da Grow E a versão anterior Eram coisas mais antigas Hoje já está bem adaptado A arte moderna de hoje Então isso é muito maneiro É um jogo muito bonito De se jogar E é leilão raiz Leilão puro mesmo Seco É isso aí É leilão E vamos lá Ganha quem conseguir Ter mais dinheiro no final Então eu acho bacana O arte moderna É um jogo que está no Brasil Já em português Então é uma ótima oportunidade Se você quiser um jogo de leilão Raiz Na nona colocação Spartacus O leilão come solto Você vai fazer leilão E não só leilão Como bidding também Porque a gente não tem Apostar Poderia ser esse termo em português Porque você compra Os seus lutadores Os gladiadores Os escravos Você compra tudo Com lance de leilão Ainda tem o esquema De apostar Nas lutas Então cara O jogo é encharcado Dessa mecânica Não só de sangue Mas ele é encharcado De leilão Por todos os lados E isso é bacana Porque você consegue Definir o seu papel Dentro do jogo Com o esquema do leilão Então você vai fazer O casamento das lutas Escolher quem é Que vai lutar Contra quem E isso pode ser importante Porque você pode pegar Um cara forte Contra um cara fraco Você está com bastante dinheiro Você vai apostar No cara forte Aí o cara fraco Vence É sensacional Eu acho bem bacana Esparta Que é um jogo Que eu gosto Bem de jogar Pena que já faz Um bom tempo Que eu não jogo Mas quando ele foi lançado Lá fora A gente comprou A versão gringa Jogou absurdamente Depois quando ele chegou No Brasil Pela antiga Cronos A gente jogou Pra cacete também Ele Eu acho bem bacana Então se você quer Um jogo Onde tem Um leilão pesado Mas tem um Tem um ambiente Mais lúdico E baseado Numa boa série Eu também gosto dele Como jogo Baseado em série Spartacus É obrigação Na sua coleção Na oitava colocação Médici Em Médici Você não fica com o dinheiro Na mão O track de pontuação É o quanto você tem De dinheiro E é de mercadoria Você vai negociar Pelas mercadeiras Que tem disponíveis Mas qual é O grande lance dele Qual é o diferencial dele Que faz ele estar No top 10 E faz eu gostar Muito dele Apesar de ter jogado Ele pouco esse ano O jogador da vez É que monta O pool Que vai ser leiloado É o cara Que vai abrindo E montando Colocando os produtos Que vão estar À venda No mercado Isso é bem bacana Porque Você que está montando O pool Que vai ser comprado Vai ser o último A dar o lance Todo mundo vai dar o lance E você vai dar por último Então você tem que Botar produtos Que sejam bons Para você Mas que não fique Muito na cara Porque senão A galera vai jogar O preço lá Para cima Para você não Conseguir pagar Então cara É sensacional Esse esquema De você saber Separar O que você precisa Então tipo Você não vai ficar Abrindo mão de carta Porque senão vai ficar Um pote Muito grande De produtos Todo mundo vai querer Quando chegar em você Vai ter um preço astronômico E você não pode Dar bid de novo Você não pode Leiloar de novo Depois que você dá um valor Vai todo mundo dando valor Chegou no último cara Se o cara cobrir A última proposta Mais alta Ele leva tudo Então é um misto De fazer a conta Se vale a pena O quanto vale a pena Você perder o dinheiro E o que você vai botar No pote Para ser leiloado Então o Médici É sensacional Um jogo que está no Brasil Eu não vejo ele sendo vendido Absurdamente Eu não vejo ele sendo jogado Nos lugares É um jogo que já está em português Foi trazido para o Brasil Pela Paper Games É uma ótima opção nacional De leilão bacana Na sétima colocação Five Tribes O leilão é praticamente Para decidir A ordem de turno Quem vai jogar Primeiro Segundo Terceiro E por último Imagina você tem que ficar ligado Nisso O que faz ele ser bem bacana Primeiro Na rodada subsequente Quem vai dar o lance primeiro É quem jogou primeiro Então se ele dá um lance baixo Fica fácil dos outros cobrirem Então se ele quiser continuar sendo o primeiro Ele já vai ter que gastar um dinheiro E lembrando que dinheiro É ponto de vitória no final Ele vai ter que saber ponderar E quando você vai dar o seu lance Você tem que fazer uma conta Para saber o quanto vale O lance que você está dando Para você poder jogar Porque dependendo da ordem Que você for jogar Você vai pegar o tabuleiro melhor ou não Então você tem sempre que fazer Essa avaliação Parece ser bobo Ah, é um leilão Para ser a ordem do turno Muita gente ignora isso Mas não, cara Não dá para ignorar Você tem que ficar ligadaço Para saber se vale a pena E muitas das vezes Você bota um valor alto Vai um cara te piranha Tu deixa de ser o primeiro E aí o cara vai fazer a festa lá Meu amigo Vai chegar primeiro do que você Vai pegar os tais melhores Vai fazer a melhor jogada Então no Five Tribes Por mais que o leilão seja limitado a isso O leilão tem uma importância absurda Na sexta colocação O atual queridinho da galera Bem provável que seja o jogo Que eu mais joguei esse ano No Tanks O No Tanks Ele é o leilão reverso Você paga para não pegar E você tem que tentar se livrar das cartas E isso é muito bacana Porque por mais que ele seja um social game Family game É que todo mundo se diverte Está todo mundo sempre brincando Você tem que sempre fazer uma conta Para saber Quanto vale de botar de moeda Ou quanto vale pegar uma carta alta Com as moedas que estão em cima Porque além das moedas Valerem ponto positivo Para diminuir O valor das cartas que você está pegando O set collection Que você está fazendo Para diminuir os valores das cartas Também é importante nisso Então é muita conta Para um jogo Que é bem tranquilo de se jogar Bem fácil de se jogar E onde você enche uma mesa Com a galera Vai ser diversão garantida Então o No Tanks Para mim está nessa vibe Está nos 10 melhores jogos Com um esquema de leilão Que tem no mercado Na quinta colocação É o grande Tem leilão e tem aposta Geralmente essas mecânicas Estão andando juntas ali O leilão Ele é interessante Porque nem sempre Você vai querer ganhar Que é a hora que você vai colocar A carta para definir Em que ordem você vai jogar Em que ordem você vai escolher As ações disponíveis E a carta que você usa Vai definir também O quanto você vai recrutar De cavaleiros Para você poder usar na mesa Então você vai até sempre Que ponderar Pô, agora eu quero ganhar Beleza Vou jogar uma carta alta Para ganhar Vou pegar a ação primeiro Porém eu vou recrutar menos E nem sempre é bom Você ser o primeiro Porque também você vai recrutar menos Vai botar menos peça no tabuleiro Então cara Tu vai estar sempre ponderando Qual é a hora de botar O lance lá em cima E qual é a hora de botar O lance lá embaixo Jogando é o grande E o outro ponto É que você pode pegar Os seus cavaleiros E botar na torre Lá na prisão Que eles vão sair Daquela torre E vão ocupar Um território Que você vai escolher Na fase de pontuação Ali do jogo Então você tem Essa parte do leilão Tem a parte do bidding De você colocar E apostar os carinhas lá É sensacional Junta isso com área contra Com ações variáveis Porque você tem várias cartas Para você poder escolher O tipo de ação Que você vai fazer É o grande É top 5 de leilão E é top 5 da minha vida Os melhores jogos Que eu já joguei Infelizmente não tem no Brasil Só tem na gringa Mas se você for do Rio de Janeiro A gente pode marcar De jogar um é o grande Eu tenho a versão dele De aniversário Que vem com um monte de expansão A gente se encontra e joga Eu gosto muito desse jogo Na quarta colocação Castle of Mad Ludwig Esse jogo é interessante Porque em cada rodada A pessoa vai ser o mestre de obras E é ele que define O preço das peças disponíveis No mercado E isso é bacana Por quê? O cara Não adianta o cara Botar a melhor peça No mais caro Porque a galera pode ignorar E simplesmente não comprar nada E é nessa hora Que você vai conseguir dinheiro Pra comprar nos próximos turnos Então Você prepara o leilão Que a galera vai dar O pessoal vai botar o dinheiro ali Pra poder pegar Mas também você não pode Esculachar o leilão Porque senão Todo mundo pode te ignorar E você simplesmente Não ganhar um centavo Então No Castle Você tem que saber Ponderar isso É muito parecido com o Médici Tem que saber montar O pote Que você está leiluando Os produtos Que você está oferecendo Pra que você consiga Uma grana boa E também não dê muito ponto Pros outros jogadores Tudo que um arquiteto quer Nerd Um arquiteto nerd quer É poder construir O seu próprio Castelo Encantado Na terceira colocação A Monré Mais um jogo De leilão puro E é leilão Cara De território Pra você comprar Territórios ali No Delta do Nilo Pra você poder conquistar E colocar as coisas E depois a pontuação Rola umas pontuações Por controle de área Então cara Primeiro que o design É do Kinesia Então meu irmão É sensacional Ainda tem o Bidin Cara Pra você poder Agradar os deuses Pra ver quem é que vai Ali agradar os deuses E ganhar Fertilidade No Delta do Nilo Então O Amonré É um jogo que já tem no Brasil Veio pela Conclave Tá em português Outro jogo Que eu não vejo Muita gente jogando Mas vou te ser bem sincero É É o top 4 Entre os top 5 De leilão E tá facilmente Entre os 30 melhores jogos Que eu já joguei na vida Eu gosto muito Do Amonré Achei ele sensacional É um jogo econômico Sacou? E Bem estratégico De você Ocupar os territórios Pra poder Fazer a pontuação Do Do Área Control No final das eras ali E sem contar A pontuação extra Que você vai ter escondido ali Que você vai fazer pontuação no final Então Aproveita Amonré Tá no mercado É um jogo bonito As pirâmides são lindas O esquema de você mudar de era E ter que leiloar de novo os espaços Então não adianta você fazer Várias pirâmides Num espaço na primeira era Que na segunda É que vai valer uma fortuna Você não vai conseguir pegar Então eu gosto bastante Do Amonré Por ser de leilão E pela mecânica de leilão dele Que se você for superado Você pode dar um lance Em outra carta E vai assim Até todo mundo ter dado lance Em um território Então Amonré Cara É obrigação pra você Que quer um ótimo jogo De leilão Na segunda colocação Game of Thrones Primeiro eu vou falar do Beedding Quando os selvagens Atacam na muralha Esse Beedding Essa apostazinha Que você vai colaborar ali Pra poder defender Às vezes ela é meio broxante Porque você consegue defender E o bônus que ele te dá Não é tão atraente E às vezes Quem deu menos Quem deu menos Ali na defesa Não sofre nenhuma penalidade Então isso é bem broxante Mas É um ponto bacana do jogo Quem fortalece Quem consegue Ajudar A defender a muralha Ganha algum tipo de benefício Por mais que ele não seja O que você esperava Mas o grande esquema do leilão Tá ali Pra definir O que você vai ser No track Cara Isso é sensacional Se você vai ser o primeiro a jogar Se você vai ter o desempate no combate Se você é o cara que vai poder alterar as ações Enfim O jogo É tudo definido Muita gente acha que ele é no combate É no combate Mas ele é definido Em você estar Na posição certa Dos tracks No momento certo Do que você quer fazer É fundamental Você ter um controle daquilo ali Por isso que você não pode ficar gastando Muito ponto de valor ali Os simplesinhos que você tem De influência Na muralha Ou em outras coisas Você tem que tentar ao máximo Economizar Pra poder na hora do bidding Dominar aquele track Ter um bom posicionamento No track É fundamental Pra ver se é o Game of Thrones Então ele acaba sendo um jogo De leilão Com controle de área Gerenciamento de recursos Enfim Um monte de coisa boa Por isso que ele é top 10 Aí de leilão E tá fácil Entre os 20 e 15 Melhores jogos Que eu já joguei E na primeira colocação Não podia ser outro Power Grid É leilão raiz É botar ali na mesa A usina que você vai ter O tipo de recurso Que ela precisa pra funcionar E o quanto ela ilumina No final da rodada Então é fazer conta O quanto ela vale O quanto você pode pagar E o esquema de leilão Entre a galera Pra poder pegar Aquela usina Cara É sensacional Porque Não é sair pegando Todas as usinas Não é pegar A usina mais poderosa O esquema do jogo É você conseguir montar Uma sequência de usinas Que otimize os recursos Que você tá conseguindo comprar E que você consiga Iluminar O máximo de cidades No final Porque não adianta Sair comprando usina Se não tiver iluminando As cidades Então você tem que pensar Em um monte de coisa Não é um jogo reto É um jogo com várias camadas Ali pra você poder pensar Então eu gosto bastante Do Power Grid Também porque tem esse esquema De colocar área Controlar área Não tem controle de área Mas você vai colocando ali As usinas Pra poder Iluminar as cidades Então eu gosto muito Do Power Grid Pra mim ele é o melhor jogo Dentro dessa temática De leilão Bem rapaziada Coloca aí nos comentários Quais são os seus jogos preferidos Com a mecânica de leilão Vamos trocar ideia Coloca aí Tem muitos jogos Que as pessoas colocam Nos comentários Que eu nunca joguei Então eu quero conhecer Colabora aí Bota nos comentários Quais são os seus preferidos Na mecânica de leilão Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Vai no PicPay Escolhe um plano Apoie o Aftermath É fundamental A gente ter esse apoio Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Até mais Até mais